o salve salve galera beleza bem vindo ao canal e hoje fazendo dinheiro e olha só a tela agora olha só estamos jogando aqui hoje tá o jogo roblox tá que a gente tá jogando tá roblox tá jogando tá jogando aqui hoje olha só só tô fazendo um vídeo aqui já jogando com o roblox tá jogando com ele helicóptero ali ó helicóptero bom então tô aqui tá no helicóptero ou não tô em copo não tô aqui por enquanto nesse jogo olha só tem um coisa aqui ó é o que é só piscina cara não não abre não há também oi 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 como é que entrei aqui a abcinho aqui ela sai daqui o país é de um carro tá vamos escolher um carro aqui vou escolher esse aqui vamos 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 anda foi a nossa dá dá para entrar na casa nossa quase aqui aqui ó é isso acho que tem que descer do carro aí só tem essa casa aqui entregar será que dá para entrar nela ou não tem que tocar o ai aí ó essa aqui é porque eu escolhi a casa aqui tá escolhi uma casa para mim morar então vamos entrar aqui na minha casa tá aqui nessa minha casa é essa minha casa é muito legal é um sofá aqui ó então sofá e aí vamos voltar do sofá e aqui porque eu queria que são câmeras tá parece que tem alguém fora é a câmera de segurança aqui é o quarto meu quarto aqui tá aí aquele quarto trancado casa trancada quer dizer né tá galera mas só tá tá ficando a noite tá trancado aqui e lá deve estar lá em cima aqui em cima é o quarto olha só aqui é o quarto muito legal esse quarto tá aqui é o computador para jogar olha só bora dar uma olhada aqui nas câmeras aqui opa tem alguém aqui ó é galera tem alguém aqui ó ó tem alguém não é o mulher que tá de boa é mas não é que tá de boa aí e aqui ó não como do computador é legal vou apagar aqui para que a luz da sala tá me dormir aqui em cima olha então vai aqui para a luz daqui opa aqui é só uma coisa vamos parar aqui cadê a luz 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 aqui também E vamos dormir Então galera, já tô dormindo aqui, tá? Já tô dormindo Tô aqui dormindo, tá? Tô dormindo até ficar de dia Deixa eu ver Então galera, quanto fica de dia, a gente já volta Então, bora lá Bom galera, acordei cedo aqui, tá? São 6h35 da manhã E eu já acordei, tá? Ai, ai Então já acordei aqui Já acordei Então Ali é a campainha, né? Comi aqui, a banana aqui Aham, tá Vou acertar um pouco aqui no sofá, tá? Agora Agora são 8, 8 e 10 da manhã Deixa eu ligar aí Tem como ligar a televisão? Tem, já ligamos Essa aí a gente tá assistindo aqui um pouco, tá? A gente tá assistindo Vou botar aquele lado do tubarão Vou botar isso aí, ó Aham, melhor a gente deixar pra lá Vamos lá Deixa a televisão desligada, tá? Ué, como é que desliga? Desliga Ah, tá? É só clicar na televisão, né? Pronto, desligado Não, dá pra levantar do sofá Levanta Ah, lembrei É aqui, ó É aqui, ó Meu coisa Pra cá pra trás Tem um parte aqui, ó Tem até um ancaraz pra Um ancaraz pra E assim, se dá pra relaxar aqui um pouco, ó Fazer aqui também, galera Olha só É, pra comer aqui o pó de família, tá? Aê Banheiro, ó Pronto, agora Reta Aí Aqui Meu outro banheco Tem dois banhecos aqui, tá? Tem dois banhecos E aqui é um negócio de Ah, e aqui é É a garagem de carro, tá? Vou ter um carro aqui, um carro ali Deixa eu ver qual carro que eu vou pegar Vamos lá Vamos com o carro Não sei qual carro que eu vou escolher, mas Mas vamos ver Eu vou escolher esse aqui Vamos botar aí Tem que descer do carro, tá? O garagem pra Vou botar o carro aí dentro Vou botar o carro aqui Aê Pronto Fechar Pera aqui, ó Fecha aqui, ó Vou botar o meu carro aí na garagem E aí Vamos embora Pronto Mas então, galera Se vocês tiveram gostado do vídeo Deixa o like Comenta aí pra mim O que vocês acharam também Se inscreve no canal Ative o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Você receber os vídeos, tá? Então, falou Até o próximo vídeo Falou E é nóis E foi Valeu Falou E é nóis Valeu E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis